aloha gente linda e maravilhosa como é que estão vocês como é que eu tô recebendo tanto review que eu tô maravilhada gratidão por todos esses reviews vindo essas palavras de suporte que vocês estão me dando e só tende a melhorar né porque quanto mais você agradece mais graças acontece e é por aí que nós vamos nessa vibe de lindos e maravilhosos que a nossa essência somos todos aos olhos de deus somos todos seres perfeitos iluminados lindos eu vou usar aqui um problema de uma amiga uma iluminada que eu tenho na minha vida e que ela vem me falar um negócio uma história que aconteceu com ela e eu achei assim muito interessante falei eu vou usar não vou dar o nome dela mas eu vou usar no vídeo para mostrar para outras pessoas que talvez estejam passando pelos mesmo problema e não vou dizer pra você que eu zinha mesmo já passei por isso há um tempo atrás então vamos lá durante a pandemia essa amiga me relatou que ela achava que por mais que ela fazia para os outros que ela passava despercebida às vezes ela falava ela usava assim um termo acho que eu sou invisível porque quanto mais eu faço mas eu sinto que as pessoas não não me não me notam que eu fiz e isso é triste isso é muito chato e eu nessa época que ela me relatou isso eu estava até começando o vídeo o vídeo não o estudo sobre o ropo no ponto estava fazendo meu curso e até falei pra ela existe uma ferramenta que dá pra se usar nessas horas nesse conta esse sentimento de não merecimento de que por mais que eu faço os outros não me reconhecem que é o ropo no ponto e na época ela falou assim a eu não não sigo isso é isso não é pra mim eu não consigo fazer isso porque eu sou muito no real ok não toquei mais no assunto quando foi essa semana esta minha amiga me falou que o que o desfecho da do problema que ela teve e pasmem ela conseguiu resolver com o roponopono e ela vem me contar porque ela tinha ouvido de mim a primeira vez e não levou em conta isso antes de começar esses vídeos quando estava fazendo o curso do roponopono acho que era começo da pandemia tá meio da pandemia mais ou menos e aí é ela deu uma sumida depois ela reapareceu ea gente conversava de vez em quando mas eu procurava não tocar no assunto porque é chato quando você não gosta daquele assunto ea pessoa fica falando então os vídeos é diferente só acesso aqui quem quer ouvir não quer ouvir tudo bem é um direito seu e eu respeito agora que os meus amigos não vou ficar batendo batendo mas eu tinha conversado muito com ela antes nela no meio da pandemia quando eu falei que estava fazendo o curso e aí ela me falou jane você não sabe o que aconteceu ela lembra que eu te falei que eu tinha um sentimento muito ruim de por mais que eu fazia nunca era reconhecida tudo que eu fazia não era reconhecido e eu falei pra ela está em você desconecta isso de você pra que as coisas começam a melhorar e ela não entendeu então ela me disse bom continuando a história dela é foi indo ao ponto de que ela treinou uma funcionária da empresa onde ela trabalha e o chefe deu a promoção que ela estava querendo para esta menina que foi treinada ela ficou acabada ela pediu um dia livre no outro dia ela falou talvez eu nem voltasse mais a trabalhar e ela ficou tão atordoada tão magoada ressentida com chefe com raiva do chefe que tinha dado aquela aí que ela tipo ela enxergou que ele não via ela ela era tudo menos uma pessoa que merecia aquela promoção que ela já estava querendo há muito tempo olha só é um sentimento muito forte não é muito chato de que não merecimento você faz 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 e a pessoa nem percebe que você existe então é ela disse que foi pra casa e na pressa esqueceu o celular dela no escritório e ela não tinha se dado conta ela pegou o carro ela falou olha eu fui chorando pra casa eu fui xingando ele maldizendo ele com ódio do que tinha acontecido cheguei em casa meu marido não estava em casa ela falou e aí que eu me dei falta de que eu estava sem o celular porque eu não tinha nem como ligar pra ele pra contar o que tinha acontecido comigo eu tava assim ela falou eu estava assim chorando chorando desesperada de raiva ela falou aquela situação estava me consumindo ela falou é a hora que você fala assim não vou tomar um porre ou eu vou pegar aquela pessoa xingar eu vou sabe ela estava com ódio do chefe por ele ter passado a promoção ao invés dela para a menina que ela tinha treinado isso acho que detona com qualquer um né ok ela disse que chegou em casa e ela lembrou depois de chorar muito ela lembrou que eu tinha comentado com ela sobre o perdoar que você para não fazer uma coisa errada não dá o passo maior do que a perna e depois não conseguir voltar eu lembro que eu falei pra ela assim você coloca uma almofada na sua frente e você mentaliza que aquela almofada ou sei lá uma cadeira o que foi uma técnica é uma ferramenta que a gente usa na hora que está com muita raiva pra que você não fale para o outro aquilo que possa se arrepender entendeu então você desabafa com aquela almofada com aquela cadeira que seja que você pensa você imagina que é o seu chefe que está ali sentado na sua frente e aí você tem a oportunidade de falar para ele de xingar de falar tudo que você pensou dele entendeu só que o que acontece fazendo isso você desabafa e aquilo tipo te alivia porque você botou pra fora ela saiu do escritório com raiva acumulada que nem um caldeirão que não a panela de pressão fervendo né se ela falasse talvez seria acabou as chances dela de crescer naquela empresa então ela falou eu quero um dia off amanhã eu quero pensar no que está acontecendo e tal eu tô cansada e ela ganhou dia off dela o dia livre dia off a gente fala aqui nos estados unidos né mas é o dia livre no brasil e ela foi para casa sem celular ela não podia ligar para o marido ela não podia ligar para a família não podia desabafar com ninguém então ela lembrou e pegou essa almofada e falou tudo que ela queria falar para o chefe ela falou para aquela almofada aí ela me contando jane eu senti tanto alívio senti um alívio no coração que aquilo ia explodir dentro de mim se eu não fizesse isso e ela lembrou do roupa no pulo ela falou quer saber mal não vai fazer eu vou tentar ela falou já não tinha mais esperança talvez se ela tivesse ligado com o marido ela já não tava muito bem com ele também por causa dessa dessa é desse descontento dela ela já estava meia fechada em casa o marido e ela já não estavam conversando muito às vezes discutiam coisas de casamento quando não há comunicação então geralmente quando você tem um problema ou você se fecha ou você joga no outro não é e aí a coisa gira de uma maneira que não é para fazer acontecer então ela disse que foi até bom eu estar sem o celular porque eu ia encher a cabeça dele e eu comecei a fazer o roupa no pono ela disse que começou a mentalizar as palavras que ela nem lembrava quais eram mas ela disse que lembrou de sou grato eu te amo sou grata 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 eu te amo gente não precisa dizer as quatro se você se sente bem com sou grata eu te amo já está de bom tamanho que segundo até o rio len o doutor rio len ele não falava as quatro palavras as quatro palavras era uma transformação uma upgrade dessa técnica através do joe vitale então sou grata eu te amo na visão do doutor rio len já abrangia o sinto muito por favor me perdoe e eu mesma muitas vezes fico só na minha cabeça sou grata eu te amo 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 e isso aí já me ajuda muito resolve meu problema e elas que só lembrava dessas duas palavras sou grata eu te amo sou grata eu te amo tá ela disse que depois que chorou muito falou tudo que ela queria falar para a almofada né parece estranho mas é uma maneira da pessoa desabafar e quando você tá sozinha e tipo você tem gente que quebra coisas tem gente que destrói depois vai falar meu deus que eu fiz isso então ela pegou a almofada lembrou do que eu falei pegou a almofada e falou tudo que ela queria eu uso essa técnica para o perdão sabe quando eu quero perdoar ou quando eu quero pedir perdão para alguém que eu magoei eu uso muito essa técnica da almofada porque me alivia e depois eu faço roupa no pono é para me livrar de cargas entende que podem ficar ali em cima ou perdoar ou perdoar alguém que me magoou eu não quero ficar remoendo essas coisas ruins então eu faço isso e para mim resolve belezinha e quando eu sou grata eu te amo eu tô assumindo cem por cento da responsabilidade reconhecendo que ali está uma oportunidade para é um para limpar né e mando para deus solto aquela raiva aquela coisa solta e quando eu solto e me sinto melhor e as coisas começam a acontecer e gente paz nem eu mesma fiquei muito 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 feliz que isso aconteceu com ela porque ela é uma guerreira é uma merecedora entende é uma pessoa boa de coração bom mas ela tava sofrendo com isso estava atrapalhando a vida dela e as coisas acontecem na hora que tem que ser nela não me deu ouvido a uns dois anos atrás agora ela viu e ela está em total sintonia com deus ela fez o roupa no pono no dia seguinte que ela estava livre ela disse que dormiu pensando no roupa no pono e acordou pensando no roupa no pono e ela acordou bem ela falou eu senti um alívio uma uma tranquilidade que deus estava tomando conta dessa situação desse problema e que eu não precisava mais me preocupar como eu estava sem o celular ela falou era meu dia livre eu ia pegar o celular no escritório e embora né fazer alguma coisa divertida ela falou pensei em tomar um sorvete pensei em uma loja comprar um vestido pensei em a outra o marido dela de manhã antes dela sair para pegar eles se encontraram e ele estava feliz e ela falou eu já tinha feito roupa no pono a noite toda eu acordei pensando no o pono pono ela falou eu nem contei para ele o que tinha acontecido para não estragar o dia dele eu também não queria ficar pensando no problema é sabe eu tava eu vi ele alegre ela falou eu só agradeci agradeci sou grata eu te amo ela disse que ficava pensando nisso sou grata eu te amo sou grata eu te amo gente quando chegou no escritório para pegar o celular dela o chefe dela recebeu ela de uma maneira que nunca tinha recebido antes ela me contou que ela falou opa será que ele tá vendo tá falando com alguém que tá atrás de mim ou do lado será que é comigo mesmo que tá falando para quem tá me vendo a palavra além de não ser reconhecido agora fiquei invisível que não é possível que esteja falando comigo o cara era carrasco o cara era tipo o chefe xarope entendeu que mal cumprimenta a pessoa quando a pessoa entra no escritório entendeu aquela pessoa que está só no computador e quando abre a boca para falar com você é só pra falar que alguma coisa está errada ela falou esse é o meu chefe mas ele me recebeu com sorriso no rosto depois que bom que você tá aqui nossa eu tô te mandando mensagem amanhã toda e você não responde aí que ela é eu esqueci o celular no escritório tô vendo buscar mas hoje é meu dia off eu só tô indo buscar e foi embora ele tudo bem amanhã você vai estar aqui e a sua sala mudou você não está mais nessa sala se você quiser ela como assim não tô entendendo a menina que você treinou que ocupou o teu o que ocupou o cargo ela já tinha mandado currículo para outros lugares e ela foi chamada e ela me ligou de cedo dizendo que ela não ia ficar no cargo porque ela ia trabalhar em uma outra empresa então o cargo é seu se você quiser gente olha me arrepia ela ficou ela ficou ela disse que ficou parada pensando meu deus do céu que foi que aconteceu para isso tudo acontecer em menos de 24 horas só pode ter sido roupa no pono ela falou funciona e aí não acaba aí não acabou aí ela falou ok nossa tô feliz eu quero sim o cargo amanhã eu tô aqui cedo para arrumar minha sala minha nova sala né e mas eu vou sair é que eu tava planejando sair vou tirar meu dia de óculos pode tira teu dia de óculos vai tranquila amanhã você está apta a começar na sua nova na sua nova fase aqui dentro da empresa e parabéns e todo mundo parabéns dando sabe abraçando ela e beijando ela falou que só podia chorar e ela chorou ela disse que chegou no carro pegou o celularzinho dela sentou no carro e chorou mas dessa vez ela chorou de gratidão gente essa é uma palavra poderosíssima ela chorou de gratidão porque ela tinha algo tinha acontecido na vida dela que mudou virou toda a chave do que tinha acabado de acontecer o que estava acontecendo por anos durante todos esses anos ela estava amarga ela estava com uma energia negativa e as coisas negativas que aconteciam com ela era culpa dela mesma ela não se valorizava ela não se 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 respeitava e ela se sentia diminuída mas era ela que fazia isso com ela mesma não era o chefe não eram os os as pessoas e muito menos essa moça que entrou no caminho dela que ela treinou por alguns meses e de repente a coitada foi uma ferramenta que veio na vida dela só para virar essa chave tudo se tornou diferente e mais intenso com a chegada dessa moça que veio para ela só para mostrar que ela era merecedora desse cargo entende? porque ela já tinha arrumado outros ela já estava em comunicação com outros entendeu? a coisa só teve seria diferente até se o patrão chegasse e falasse para ela antes dela treinar essa garota e falava você vai ocupar esse cargo talvez ela pensasse ok eu sou merecedora desse cargo tal mas ela não tinha entendido o que ela tinha que passar por esse 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 trauma para entender como daqui para frente agir na vida dela então toda essa raiva todas essas coisas aconteceram para que ela entendesse o fundamento da gratidão e do eu te amo aí não acabou por aí ela entra no carro chora de gratidão muito feliz olha no celular tinha uma mensagem do marido dizendo que chamando ela de meu amor ela falou só acontece quando estava muito feliz e isso já não acontecia tantas vezes dizendo que ele tinha fechado um ótimo contrato e que ia ter uma comissão maravilhosa que tinha acabado de assinar o contrato que eles iam poder ter tirar as férias que ela tanto sonhava que ele ia poder dar para ela as férias em algum lugar que ela quisesse gente você está notando como é que as coisas acontecem isso não é mentira isso não é balela isso é pura verdade as coisas acontecem na vida da gente quando a gente se conecta com o deus que está dentro de você e baixa aquela guarda ela se rendeu ela se rendeu as coisas estavam tão ruins na cabecinha dela que ela se rendeu e falou eu só tenho isso agora eu só posso é se eu tô errada eu me eu tô pedindo desculpa ok eu aceito eu entrego eu solto esse problema para que deus transmute em coisas boas na minha vida e que eu aprenda alguma lição ou que que isso que me ajude pelo menos para me acalmar a mim mesmo agora e não sair xingando o chefe e mal dizendo até a vida dos antepassados dele e tal e de repente eu poderia até ter perdido o emprego quem sabe então ela pediu sou grata eu te amo sou grata eu te amo depois de desabafar com a almofada que o chefe dela nunca percebe o que ela fez né porque deve dar uma almofada deve ter escutado pra caramba então ela desabafou com aquela almofada ela tirou aquilo daquele peso do coração dela quando ela tirou esse peso do coração ela começou a trabalhar no eu te amo sou grata eu te amo sou grata eu te amo sou grata sou grata eu te amo até que ela dormiu e acordou com sentimento bom com sentimento leve de felicidade e assim tipo ok o que aconteceu aconteceu passado é passado agora vamos ver daqui pra frente eu tô disposta a melhorar é isso que o roponopono quer dizer e ela conseguiu e timba as coisas aconteceram e eu tô muito feliz por ela muito orgulhosa dela ter conseguido é entender isso e eu tenho certeza que a vida dela daqui pra frente vai o céu limite porque você é aquilo que você acredita que você é e é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje nesse vídeo eu espero que tenham gostado deixe o seu depoimento caso daqui pra frente qualquer coisa que acontecer vamos discutir vamos debater sobre isso porque vai servir pra mim pra ver que eu estou fazendo um trabalho legal vai servir pra você mesmo pra ter uma visão diferente do que está acontecendo e vai servir pro outra pessoa que está passando por isso e que de repente está um pouco perdida então essa é a nossa missão no mundo é espalhar o bem é a corrente do bem então aloha pra vocês beijo